Se o teu rastelo está que nem esse, que ele já comeu todas as pontinhas aqui de tanto rastelar, existe uma forma de você aumentar a vida útil dele. Você vai precisar de um maçarico e de um alicate. Esse aqui já foi feito, faz tempo já, já fazem seis meses que eu refiz a dobra desse aqui, está durando bastante. E já esse aqui também já foi feito, já gastou. Então eu vou ajeitar um pouco o tamanho das pontas dele. Cuidado e corta melhor. Tenho também esse outro rastelo aqui. Já foi feito bastante também, até o ponto que chegou aqui. Não sei se daqui para dentro dá para continuar fazendo, mas como esse aqui é dos grandão, vou levar com ele a maior, acho que vai dar para fazer. Então aqui eu vou quebrar aqui. E fazer a dobra também. Vamos ver se dá certo. Podemos refazer a dobra. Lembrando que esses rastelos aqui, são de plástico bom, tem uma boa durabilidade. Bem no ponto onde você pretende fazer a dobra, não dá para fazer tudo de uma vez só, senão não dá tempo de trabalhar, né? Só dá uma aquecida. Cuidado que vai estar quente, né? Vai moldando. Dentes aí do seu rastelo. Vai ficar bem melhor. Sempre muita atenção com o maçarico, né? Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau ao longo dos anos. Então, se você gostou, faça também no seu... Vamos ver se funciona. Perfeito. Então é isso aí. Recicle.